Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é uma edição especial do Jornal Au Au, do canal do Dr. Goring. Estamos aqui para informar em caráter extraordinário que o nosso canal está jogado às traças. Mas estamos com o canal momentaneamente pausado. Como vocês veem, há tempos não postamos vídeos e o nosso canal está indo de mal a pior. Com a crise que assola o bolso do Dr. Goring, que por enquanto não pode comprar outro celular, a nossa, eu fico até emocionado em dizer, mas posso continuar. Nós voltaremos em breve. Esperamos. Esta é uma breve edição em que eu vim apenas para pedir a vocês que vejam os vídeos que já foram postados. Se você está vindo ao canal pela primeira vez, curta, compartilhe, comente. Se não for pedir demais. E eu gostaria de pedir que visitem todos os vídeos do canal. Por enquanto é só. Muito obrigado. E até uma outra edição do nosso Jornal Au Au. Obrigado.